E aí, galerinha do Prevup, estou aqui para trazer mais uma dica para a prova de inglês. Hoje vamos falar sobre referenciação pronominal. Esse é um dos recursos utilizados para manter a coerência do texto. Essa referenciação é justamente quando a gente utiliza pronomes para retomar algum elemento que já foi citado no texto. Então a gente pode utilizar pronomes pessoais, por exemplo, I, you, he, she, it, we, you, they. A gente também pode utilizar pronomes demonstrativos, this, that, esse, aquele, aquilo. E os pronomes relativos, who, which, that, quem, qual, o que. Porque são pronomes que a gente vai utilizar para remeter, para retomar outros elementos já citados. Nas provas do Enem, é muito comum as questões pedirem que você identifique qual é o elemento retomado por determinado pronome. Então, enquanto você estiver fazendo sua leitura, fique bem atento a esses pronomes para sempre saber identificar qual é o elemento que ele está retomando. É isso, bons estudos e até a próxima!